Fala aí pessoal, aqui me fala o Rodrigo e vamos para a Palmeiras e Universidade Católica. É o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2. 2021 é o verdão atual campeão em busca de mais um título. Na Liberta, encarando América de Cali, Palmeiras que venceu o jogo de ida por 1 a 0 e pode até empatar 0 a 0 a 1 que garante classificação à próxima fase. Lembrando, quem vencer por aqui encara Racing ou São Paulo nas quartas de final. É, Libertadores está esquentando, está pegando fogo. E eu quero saber a sua opinião, quem você acha que avança por aqui? Palmeiras ou Universidade Católica? Deixe aqui nos comentários. E é esse pessoal, e o Palmeiras já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de partida por aqui. Palmeiras que vem de uma ótima sequência de vitórias, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que é o líder do Campeonato Brasileiro. Também vem em busca da vaga nas quartas na Libertadores. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber todas as notificações de conteúdo. Final de semana temos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse meio de semana também temos a estreia da seleção masculina e feminina de futebol nos Jogos Olímpicos Tóquio 2021. Jogo que vai acontecer bem de manhãzinha, às 8 horas da manhã. O Brasil masculino joga às 5. Então é importante você estar com a notificação ativada aí para receber todo o conteúdo da seleção brasileira e também do seu time por aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Muito obrigado a cada um de vocês e bora para esse jogasse. Vem trabalhando a equipe do Palmeiras. E Scarpa abriu para Marcos Rocha do cruzamento lá dentro. Soltou o goleirão. Olha o Davidson. Então rebote. Sobe bem por aí o goleirão. E fica com a bola. Tentou sair jogando, entregou de graça. Scarpa domina, toca para Wesley. Pode ser um grande lance. Olha o Palmeiras. Davidson girou, caprichou a batida. Para fora. O Palmeiras chega muito bem em busca do seu gol. Para garantir aí a classificação. A próxima fase. Aí a finalização do Davidson. Tem um goleirão na cobrança. Sai jogando aqui com Alstúlio. Adianta na frente. Vamos ver essa jogada. Tafa na meia. Vem na movimentação a equipe do Universidade Católica. Tem um Zé Rafael na marcação. Tem um Vinha também. Vem na movimentação. Pode ser um grande lance. Segurou, protegeu. Trouxe para a meia. Vem avançando a equipe do Universidade Católica. E a arbitragem aponta falta. Falta lá pela direita. Já cobrada. Vem para essa equipe chilena. Olha o perigo. A bola sai pela linha de fundo. E é escanteio. Escanteio lá pela direita. Sai jogando a equipe do Universidade de Chile. Universidade Católica. Universidade de Chile. É o outro gigante do futebol chileno. Olha o perigo. Corta a zaga. Na entrada da grande área. E a arbitragem aponta falta. Falta perigosa. Falta para a Universidade Católica. É, tem que ficar ligado por aí a equipe do Palmeiras. Tem Everton no gol. Olha a batida. Explodindo a barreira. Wesley tenta ficar com a sobra. Dividiu. Brigou. Pediu falta. A arbitragem manda seguir o lance. Está valendo isso tudo. O Palmeiras vem avançando. Rafael Veiga. Dominou. Segurou. Ajo. Zé Rafael pela meia. Tem Deverson pedindo a frente. Zé Rafael lançou o Deverson. Ele dividiu. Pressiona por aqui. A zaga. Vamos ver essa jogada. Sobrou. Vinha. Troca para Zé Rafael. Vem avançando a equipe do Palmeiras. Zé Rafael tocou para Vinha. Recebeu de volta. Abriu para Wesley na esquerda. Tem Deverson dentro da área. O Palmeiras vem trabalhando. Wesley tocou para Vinha. Pode ser um grande lance. Tocou. Rafael Veiga para o gol. A bola desvia. Corta a zaga. Repressão do Palmeiras. Pode ser um grande lance. Tapa na linha de fundo. Corta a zaga. Universidade Católica. O Palmeiras insiste. Jogando pela esquerda. Wesley tocou. Tentou trabalhar. Voltou. Zé Rafael. Veiga está com ela. Segurou. Dividiu. Pediu falta. Em arbitragem a ponta final. É isso aí pessoal. Final de primeiro tempo. Por enquanto. O Palmeiras zero. Universidade Católica. Também zero. E é isso aí pessoal. Universidade Católica. Já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. É início de segundo tempo. Últimos 45 minutos dessa decisão. É o Palmeiras querendo garantir a classificação às quartas de final. Para encarar a raça em São Paulo. Então é importante você estar com a sua inscrição e também com o sininho ativado para receber todas as notificações de conteúdo por aqui. Palmeiras que joga no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem Copa do Brasil. Então tem muito futebol para você curtir e acompanhar por aqui. Tamo junto galera. E bora para esse segundo tempo. Olha o Veiga. Tentou arriscar de longe. Rafael Veiga que fez o gol do Palmeiras no jogo de ida. Fez o gol que deu a vitória para o Palmeiras. Vamos ver essa movimentação. Olha o lançamento lá na frente. Sobe por ali a zaga. Tenta o corte. Vem trabalhando o Palmeiras. Belo tapa na frente buscando o Davison. Vamos ver essa saída de bola. Pressiona em cima a equipe do Palmeiras. Saveira domina. Protege. Pressiona Danilo. Faz bem ali a interceptação. Toca para o Davison. O Palmeiras tenta trabalhar essa bola. Scarpa pediu. Dominou. Segurou. Tem a marcação em cima. Espera a passagem de Marcos Rocha. Scarpa tocou para Marcos Rocha. Teve falta. Vem trabalhando bem a equipe do Palmeiras. Scarpa está com ela. Vai arriscar de longe. Para fora. Tentou buscar o ângulo. Aí pinta na alteração. Galera, só corrigindo uma informação aqui. Eu falei que semana que vem tem Copa do Brasil. T tem. Mas eu lembrei agora que o Palmeiras está eliminado. Tinha esquecido que o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o CRB. Mas você pode acompanhar os outros times. Está aquela secada no seu rival. Vamos ver essa jogada. Cruzamento lá dentro. Olha o perigo. Corta a zaga do Palmeiras. Davison. Ajeitou para o Zé Rafael. Tem Scarpa pedindo lá na direita. Scarpa dominou. Lançou. Lá na frente. Lançamento buscando o Davison. Ele vai até o final. Sobe por aqui a marcação. Chega o Wesley. Ele domina. Segura. Pisa na bola. Toca atrás. Vem trabalhando bem o Palmeiras. Zé Rafael está com ela. Tocou para o Davison. Pode ser um negilance. Olha o Veiga. Limpou bem a marcação. Tentou a jogada individual. E o Palmeiras. Salve o goleiro. Que incrível. Grande chance do Zé Rafael. Era para fazer o gol. Que chance incrível. Por pouco não pinta. O gol do Palmeiras. Vem. Rafael Veiga na cobrança. Ele mandou lá dentro. Fechou o Zé Rafael. Essa bola vai sobrar. Rebote para o Vinha. Pegou muito bem para fora. Passar com o perigo. Que chance teve o Vinha. Com muito espaço. Ele dominou na boa. Pegou muito bem na bola. Ela passa à esquerda. Apenas tiro de meta. O tempo vai passando. E o resultado vai garantindo. Classificação Palmeiras. Quem esperava um jogo mais tranquilo. Vai vendo que Libertadores é complicado. É difícil. Olha o Davison pedindo. Ele dominou. Segurou. Girou bem em cima da marcação. Deu um belo tapa para Wesley. Linha de fundo. Olha o Palmeiras para fazer o primeiro. Corta a zaga. Zé Rafael briga para ali pela sobra. Tem lateral aqui pela esquerda. A equipe do Palmeiras. Vamos ver essa jogada. Deu um Zé Rafael pedindo lá na linha de fundo. Vinha. Mandou para eles. Zé Rafael dominou. Segurou. Acaba perdendo por ali na sequência. Melhor para a equipe do Universidade Católica. E tenta sair jogando. Marcos Rocha pressiona em cima. Olha o perigo. Volta por ali a cobertura. Tranquilo para Gustavo Gomes. Vem sair jogando a equipe do Palmeiras. É o último lance. Arbitragem a ponta. Final. É isso aí galera. Final de partida. Palmeiras 0. Universidade Católica também 0. E o Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores 2021. É o Palmeiras. O atual campeão. Chega nas quartas de final e vai encarar Racing ou São Paulo. É isso aí galera. Quero saber a sua opinião. Quem você acha que seria o melhor adversário para o Palmeiras? O Racing ou São Paulo? Deixe aí nos comentários. Lembrando que teremos outros jogos da Libertadores. Além de Palmeiras e Universidade Católica. Também teremos Flamengo e Defesa e Justiça, Internacional e Olímpia, Atlético Mineiro e Boca Juniors, Racing e São Paulo. O jogo entre Fluminenses e Ruporteio foi adiado para o dia 3 de agosto. Beleza? Também teremos os confrontos dos brasileiros pela Copa Sul-Americana. Teremos Grêmio e LDU, Atlético Paradeense e América de Cali, Red Bull para argentino e Independiente Del Valle, Independiente da Argentina e Santos. Palmeiras que volta a jogar no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu só cumprir aqui contra quem. Na próxima semana teremos, no próximo final de semana teremos aí a décima terceira rodada. Palmeiras joga no sábado às 19h contra o Fluminense aqui mesmo no Allianz. Fechou? Tamo junto galera. Um forte abraço. Fique ligado no Campeonato Brasileiro. Palmeiras é a Líria com 28 pontos. Tamo junto. Até mais. Canal Rodrigo Eames 8 aqui. O melhor time é o seu.